Abre a roda que ele é foda Abre a roda que ele é foda Ele é pique, ele escangalha Ele brasa, ele machuca É uma envolvência brava Cintura de trovão Quando lança o quadradinho Quando ele manda break O corpo mexe sozinho Ele é o dançarino chefe Rei da dança imperador Deixa o menor mandar Que o menor é embrasador Se liga só Risca, 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 risca Risca o pé no chão Até o chão sair, faísca, vai Risca, 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 risca Risca o pé no chão Até o chão sair, faísca, vai Risca, 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 risca Risca, risca, risca Abre a roda que ele é foda Abre a roda que ele é foda Ele é pique, ele escangalha Ele brasa, ele machuca É uma envolvência brava Cintura de trovão Quando lança o quadradinho Quando ele manda break O corpo mexe sozinho Ele é o dançarino chefe Rei da dança imperador Deixa o menor mandar Que o menor é embrasador Se liga só Risca, 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 risca Risca o pé no chão Até o chão sair, faísca, vai Risca, risca, risca Risca o pé no chão Até o chão sair, faísca, vai Risca, risca, risca